Música Música Nós temos que erguer a nossa voz Declarar que só Ele é Deus Que só Ele é o caminho Que não há outro Que Ele é o único que é digno de toda honra De toda glória De todo louvor Que só Ele está sentado no alto e sublime trono E diante Dele querubins e senafins adoram Declarando que Ele é santo Ele é santo Santo, santo E não há outro Por isso nesta hora Erga a Tua voz para adorar Aquele que é o Rei dos reis Aquele que é o Senhor dos senhores Aquele que os Seus olhos São como chama de fogo Na sua boca uma espada piada Só Ele é Deus Então cante Os céus proclamam Tua glória E toda terra se prostrar Só Tu és Deus Jesus Teu nome é santo Em uma só voz Nós te adoramos Só Tu és Deus Só Ele é Deus A Ti sempre louvarei Prostrado Te adorarei Não há outro Deus Semelhante a Ti Tu és o Rei das nações Tua glória todos verão E proclamarão Só Tu és Deus Só Ele é Deus Então adore a Ele Porque só Ele é digno Ele tem todo o domínio Ele tem toda a majestade É o único nome Pelo qual importa Que sejamos salvos A Ele toda a honra A Ele toda a glória Te adoramos Jesus Decare mais uma vez Os céus Os céus proclamam Tua glória E toda terra se prostrar Só Tu és Deus Jesus Teu nome é santo Em uma só voz Te adoramos Decare mais uma vez Deus Só Tu és Deus Só Tu és Deus A Ti sempre louvarei Prostrado Te adorarei Não há outro Deus Semelhante a Ti Tu és o Rei Tu és o Rei Tu és o Rei das nações Tua glória todos verão E proclamarão Só Tu és Deus A Ti sempre louvarei Prostrado Te adorarei Não há outro Deus Semelhante a Ti Tu és o Rei Tu és o Rei Tu és o Rei das nações Tua glória todos verão Senhor Proclamarão Proclamarão Só Tu és Deus Eu Só Tu és Deus Teu Senhor E não há outro Eu Não há outro Não há outro Além de Ti Jesus Além de Ti Jesus 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 Só Tu és Deus Jesus 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 Ele é nossa vitória Jesus 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 Só Tu és Deus Senhor A Ti Jesus A Ti A ti, a ti sempre louvarei Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora Outro Deus, eu te adoro a ti Tu és o rei das nações Tua glória a todos os que amam E não clamarão, só tu és Deus A ti sempre louvarei Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adorarei Não há outro Deus semelhante a ti Tu és o rei das nações Tua glória a todos os que amam E proclamarão, só tu és Eu vou ser mais uma vez A ti sempre louvarei Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adorarei A outro Deus semelhante a ti Além de ti Tu és o rei das nações Tua glória a todos os que amam Proclamarão, só tu és Deus Só tu és Deus Só tu és Deus Deus Só tu és Deus, Senhor Olá, graças e paz, boa noite a todos Estamos retornando para darmos continuidade ao 24º dia deste grande propósito de orações Bom dia, boa tarde ou boa noite Mas antes gostaria de dar boas vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando Equipando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tem influência na nossa vida e quando a nossa fé aumenta nós conseguimos ver muito mais além do que a natura, vemos o sobrenatural de Deus em ação Deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo E hoje, no 24º dia, o penúltimo deste grande propósito em orações O projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 A palavra diz, fui crucificado com Cristo Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim Amém e graças a Deus Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações O que significa ser crucificado com Cristo? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado Para que o corpo do pecado seja desfeito Para que não servamos mais ao pecado Romanos 6, versículo 6 Paulo escreve como se isso fosse algo comumente conhecido e acredito O velho homem foi crucificado Hoje em dia isto é bastante desconhecido entre os cristãos Talvez eles saibam sobre isso como conhecimento morto Mas eles não acreditam nisso Então não os beneficia Recentemente alguém testificou que ele agora acreditava que ele era crucificado com Cristo Que era um ato de fé Ele estava muito feliz, foi maravilhoso ouvir Porque era completamente diferente do antigo entendimento Cometer pecado e receber graça para ser perdoado É apropriado que um iniciante esteja entusiasmado com o perdão Mas quando uma pessoa deveria ter se tornado mestre em Cristo e ainda continua a pecar É preguiçosa e deplorável Em algum momento devemos chegar à vitória sobre tudo que sabemos ser pecado Porque o pecado consciente é do velho homem Então gradualmente descobrimos o pecado que foi inconsciente Quando recebemos luz sobre o pecado inconsciente Também a crucificaremos O corpo do pecado será assim destruído E não mais serviremos o pecado Pela fé mantemos o pecado na morte Onde pertence Consideramos que estamos mortos para o pecado mais vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor O pecado não deve reinar em nossos corpos mortais Para obedecermos em sua consciência Romanos 6 versículos 11 e 12 Temos desejos em nosso corpo mortal Mas não devemos obedecer a eles Em outras palavras estamos mortos para os nossos desejos Recebemos o poder para fazer isso Levando esta posição de fé Morto com Cristo Crucificado com Cristo Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Galatas 2 versículo 20 Se Paulo podia crer que ele foi crucificado com Cristo Também deve ser possível para nós É por isso que está escrito como um fato E os que são de Cristo crucificar a carne Com as suas paixões e com consciências Galatas 5 versículo 24 Por que viver sem vitória então? Choramingar e reclamar sobre a derrota contínua Soa tão humilde Mas a raiz é apenas pecado e incredulidade A mesma fonte não pode produzir água fresca e amarga Tiago 3 versículo 10 e 11 Ficar no pé da cruz não ajuda Não estava no pé da cruz o caminho no qual Jesus venceu Temos que estar na cruz Foi aí que Jesus venceu principados e poderes e todas as hostes do inferno É aí que nós também venceremos Os sacerdotes e os pregadores devem começar a ensinar isso aos discípulos o mais rápido possível Porque é um fato que apenas alguns crentes têm fé e uma compreensão clara deste assunto E isto é uma questão de vida Profundas essas palavras do apóstolo Paulo Profundas, belas e reveladoras Paulo era um homem de extremos Tenho para mim que ele devia ser uma pessoa muito intensa e bastante geniosa Com personalidade forte Antes de viver para Cristo No entanto a Bíblia Sagrada nos conta que ele fazia oposição Ferrenha a tudo que era ligado ao Senhor Jesus como Messias E Paulo agia contra Jesus com a convicção absoluta Apesar de habitusa e cega De que protegia o reino de Deus Como se Deus precisasse de alguém para defendê-lo Contudo todos nós sabemos hoje em dia que No início ele agia com verocidade na contramão dos interesses de Deus E da sua bendita obra Assim por certo que Paulo teve motivos de sobra Para querer estar crucificado com Cristo Ele judiou e maltratou muitos cristãos Seguidores do Nazareno Consentindo até na morte de alguns deles A exemplo de Estevão Tudo isso em nome de Deus Porém quando ele descobriu seu equívoco E se rendeu de coração ao Cristo de Deus Reconhecendo a sua vida deu uma guinada Mas ele teve de conviver com os seus erros e abusos Inobstante a graça e o perdão de Deus que o cobriram A dívida de Paulo era grande Mas maior foi a misericórdia do Senhor para com ele No geral assim é conosco Diga-se de passagem a graça e a misericórdia E a misericórdia de Deus Pai são sempre maiores do que os nossos erros Faltas e pecados Paulo disse que Cristo vivia nele E essa era mesmo a realidade dele e a nossa também Visto que ninguém que conheceu o Mestre E com ele anda Permanece no mesmo estado anterior De desalento de desalento e ignorância Esta no sentido de desconhecimento Quando Jesus entra na vida de qualquer pessoa Ocorre uma revolução de valores E uma reviravolta no modo de ser, de agir e de pensar É isso que acontece quando ele diz Cristo vive em mim Na medida em que descobrimos a realidade E com ela tomamos contato É impensável e impossível retroceder A vida em si mesma continua igual Mas os obstáculos da vida passam a ser enfrentados Com fé no Filho de Deus Essa confiança antes inexistente Nos impulsiona pela vida de um modo totalmente diferente Daquele com o qual outrora encarávamos A existência Isto é, sem a consciência da existência e da presença de Jesus Paulo proferiu as palavras do versículo Sob a justificativa de que Jesus o amou Sendo ele pecador de graves pecados E se entregou por ele a fim de salvá-lo Sendo por isso crucificado Paulo tinha plena consciência De que era a ele quem deveria ser crucificado Não Jesus Que era puro e sem defeito Paulo sabia que merecia o castigo E que Jesus não Mas na época antiga O sacrifício de sangue era exigido Para a purificação dos pecados E para que isso acontecesse Precisava-se de um cordeiro perfeito Primogênito e sem defeito Jesus foi escolhido para esse fim E ele é o cordeiro santo de Deus Que tira o pecado do mundo E assim ele se entregou Por nós por meio de um único sacrifício De sangue definitivo Jesus não amou só a Paulo E não se entregou só por Paulo Seu sacrifício alcança toda a humanidade Eu e você inclusive Os pecados de Paulo eram graves E eles geraram muito sofrimento em muita gente Ele era um fanático religioso Coisa odiosa de se ver em qualquer tempo Quais são os nossos pecados? Por mais graves que eles sejam Jesus nos ama E ele se entregou por nós Como fez com Paulo As nossas imperfeições foram E são supridas Pela graça e misericórdia de Deus Em Jesus Confiemos pois em Deus E no Filho de Deus Em qualquer demanda nossa Com fé E façamos nossas As palavras de Paulo Na carne Fé Conforme o versículo Que trouxemos hoje Para a meditação De coração Seja assim Meu irmão, minha irmã Trago uma observação também Nesta noite Muitas vezes Em nossas igrejas Acampamentos Dentro do carro Cantamos A famosa canção De um cantor gospel Que diz Já estou crucificado Com Cristo Agora vivo Não mais eu Cristo vive em mim É muito fácil Cantar palavras Da boca para fora Mas se pararmos Para refletir No que estamos cantando Será que cantaríamos Essas palavras? Este louvor É baseado No versículo Que trouxemos hoje Palavras escritas Pelo apóstolo Paulo Do qual Ao estudarmos A sua vida À luz da palavra Podemos ver Que verdadeiramente Ele pôde declarar Essas palavras Mas e nós Podemos declará-las? Somos pecadores E isso é um fato Mas se vivemos Pecando E não nos arrependemos Desses pecados Não podemos dizer Que Cristo vive em mim E se amamos O próximo Como a nós mesmos E se não amamos A Deus Acima de qualquer coisa Não podemos dizer Que Cristo vive em mim Se não estamos dispostos A nos sacrificar Por amor Aos outros Se não estamos dispostos A pregar O amor de Jesus E se não estamos dispostos A mostrar ao mundo Quem é Jesus Não podemos dizer Que Cristo vive em mim É preciso ter muito cuidado Com o que cantamos Se dizemos Que Cristo vive em mim Mas não agimos de acordo Estamos mentindo Diante de Deus Podemos cantar isso Para homens E podemos fazer Com que acreditem em nós Com as nossas atitudes Mas se o nosso coração Está cheio de coisas Que não agradam a Deus Estamos mentindo Estamos sendo hipócritas Estamos em um constante processo De se parecer Mais e mais com Cristo E esse processo Tem um nome de santificação Que começa na conversão No dia que você aceita Cristo Como seu salvador Conversão na verdade Significa isso Converter Mudar de um estado Para o outro Algo que não acontece Da noite para o dia Mas diariamente Ou seja Virar uma nova criatura Se alguém está em Cristo É nova criatura Segunda de Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Declarar que Cristo vive em mim É todos os dias Me colocar na presença de Deus E pedir perdão Pelos meus pecados Não de forma geral Mas nomeando aqueles Que me recordo Que me recordo Que me recordo Mas mais do que pedir perdão É necessário arrependimento Não apenas saber que pecou Mas um arrependimento genuíno Que implica em mudanças Se Cristo vive em você O que você tem feito Para mostrar isso E eu encerro Este 24º dia Com o seguinte pensamento Quando fomos batizados Em Cristo Compartilhamos a sua crucificação Abandonamos as coisas do passado E nascemos para uma nova vida Somos outra pessoa agora Cristo vive em nós O verdadeiro desafio É fazer cumprir esta verdade Em nossa vida Somos testemunhas do Senhor E precisamos praticar As suas obras A salvação já nos foi dada Pela graça Portanto Nossa motivação agora É honrar Aquele que A si mesmo Se entregou E morreu em nosso lugar Para nos salvar A palavra de hoje Foi semeada Em corações quebrantados Para a honra E a glória do Senhor Assim seja Assim diz o Senhor Amém E graças a Deus Obrigado Senhor Deus Por me amar E por ter enviado Jesus Para me redimir Dos meus pecados Ajuda-me a viver Pela fé no Seu Filho De que deu a sua própria vida Para que eu pudesse Passar a eternidade Com o Senhor Peço que pelo Seu Espírito Ajude-me Para que a vida De Jesus Seja vista em mim E eu oro Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Amém 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 Amém